E aí galera, começando mais um vídeo, esse vídeo é pra mostrar os jogos de PSP no Playstation 3. A compatibilidade não é tão grande, né? Mas dá pra jogar algumas coisinhas aí. Tem até uma lista, né? Que fala das compatibilidades, mas alguns que falaram que funcionava, não funcionou e vice-versa. Por isso que eu nunca sigo as listas, né? Eu mesmo faço a lista, né? Testando um por um. E é isso aí, ó. Vários jogos bacanas. Eu uso de Seed, até gravei aí no canal. Então eu vou estar deixando essa lista separada pra quem for encomendar, né? HD de Play 3. Foi só ter a noção mais ou menos dos que funcionam, né? Demogar bem. Bastante joguinho aí. Esse Red Star, bem legal. Soul Calibur. Tem o Kratos esse, né? Bem legal. Ó, tem, acho que se eu não me engano, 120 e pouco jogos. Vamos colocar um aqui. Vamos colocar um que eu não mostrei no canal. Soul Calibur. Beleza. Aí vem aqui, ó. Já era. Depois eu quero estar fazendo outro vídeo, que eu vou personalizar o meu Play 3, né? Deixar da forma como eu quero, para os jogos que eu gosto, né? Que eu ainda não fiz isso ainda. Por incrível que pareça, eu ainda não fiz. Eu fiz um vídeo lá no comecinho, mas acho que tinha uns 20 jogos só de Play 3. Que o meu HD era só 250 gigas. Mas agora, como está um tera interno, quero estar fazendo isso depois. Ó, dando um liso, como sempre, aí, ó. Bacana. Aqui que eu tinha testado, né? Por isso que também não teve vídeo esses dias no canal, né? Que eu estava arrumando isso aqui. E por ser PSP, até que a imagem roda legal, assim, na hora da luta, entendeu? Claro que alguns vídeos, algumas coisas, Ficam alguns quadriculados, né? Por ser de PSP e tal. Mas, ó. Fica linda a imagem. Fica linda a imagem. Cai com tudo, bicho. Então, é isso aí, galera. Para demonstrar aí a lista, né? E um joguinho aí funcionando. Então, é isso aí. Um abraço!